Existia uma ilha onde morava todos os sentimentos Lá morava a alegria, a tristeza, a vaidade, a riqueza E lá também residia o amor Um certo dia, os sentimentos foram avisados que sua ilha seria inundada E não mais iria existir Pois os mesmos de imediato pegaram seus barcos e partiram Mas o amor preferiu ficar mais um pouco ao lado da sua bela e amada ilha De repente, sentindo o perigo, o amor começou a pedir ajuda Surgia o primeiro barco, era o barco da vaidade Vaidade, leva-me com você, dizia o amor Amor, respondia a vaidade Você está tudo molhado, todo cheio de lama E de repente pode estragar o meu barco Mas o amor continuou na esperança de que iria se salvar Mas um barco surgia, era o barco da riqueza Riqueza, leva-me com você A riqueza então respondia Amor, meu barco está cheio de ouro Não há lugar para você Surgia um outro barco Era o barco da alegria Mas que tão alegre, estava tão alegre Que nem ouviu o amor chamar Outro barco aparecia Era o barco da tristeza Tristeza, dizia o amor Leva-me com você, leva-me com você Ah amor, estou tão triste Mas tão triste, mas tão triste Que preferi sozinho com a minha própria tristeza Quando de repente, em alto mar Surgia um barco, surgia um barco Um barco simples Que vinha sendo conduzido por um velhinho Bem velhinho Que dizia Vem amor, eu levo você O velhinho transportou o amor para um lugar seguro E o amor teve todo o percurso Todo o tempo para saber Quem era aquele velhinho E não o identificou Do outro lado, no lugar seguro Foi a procura da sabedoria E então perguntou Sabedoria Quem era aquele velhinho que me trouxe até aqui? A sabedoria então respondeu Amor, você não sabe quem era aquele velhinho? Aquele velhinho era o tempo Mas por que o tempo? Por que o tempo me trouxe até aqui? A sabedoria então respondeu Só o tempo Só o tempo é capaz de entender O verdadeiro